Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues, dando dicas sobre o edital da PF, da Polícia Federal. Nós já demos uma dica falando da importância do planejamento do tempo, da cronologia, de você cronometrar o tempo de prova discursiva, seja para delegado, papiloscopista, perito, escrivão, agente, não importa. Existe um tempo de prova exíguo, curto, então isso tem que ser bastante objetivo. A nossa dica agora é outra, nós vamos agora destrinchar uma outra parte do edital, as especificidades temáticas da maneira como a prova discursiva foi pedida para cada cargo. Então vamos comigo, especificidades da prova discursiva para cada cargo. Começando com, de acordo com o edital, ele começa com o delegado. E a prova de delegado da Polícia Federal abordará, tá, certo, a discursiva, abordará, todas as provas são de caráter eliminatório e classificatório, portanto eu estou pulando isso, abordará os objetos de avaliação, aqui os temas específicos para a prova. Direito administrativo, direito constitucional, direito penal e direito processual penal. Então você já tem aqui o afunilamento dos temas necessários para a prova do delegado. Constantes no item 24 deste edital. Então está profundamente afunilado o tema das questões discursivas, certo, e da peça técnica, tá claro? Muito bem. Terá o valor máximo de 24 pontos, certo, e será composta de duas partes. Que partes? Aqui, há três questões dissertativas, cada uma valendo até 30 linhas cada, tá, valendo quatro pontos e de até 30 linhas cada, certo? E uma peça profissional de até 90 linhas, 90 linhas, tá? Então você tem três discursivas, tá, técnicas de até 30 linhas e uma peça processual de até 90 linhas. Professora, o que é este até? Este até funciona como? Este até funciona como um padrão. Pode ser 86, pode ser 88, mas não pode ser 60, evidentemente 40. Você tem de atingir a excelência das 90 linhas. Nós vamos ver numa próxima dica os critérios de correção do CESP. E há um fator chamado TL, que é uma sigla TL, que você vai ver na fórmula da correção de qualquer discursiva CESP, em que penaliza o candidato quanto ao número de linhas não completadas, entre o mínimo e o máximo. Vou dar um exemplo simples. Se a proposta é para você fazer uma distração de 20 a 30 linhas e você cumpre as 20, você deixou 5, você deixou uma parte em branco. Você, na fórmula da correção, isso está no seu ditado e nós vamos aqui falar com mais cuidado numa próxima dica. Mas te adiantando, você vai ser penalizado pelo número de linhas não feitas. De que forma é essa penalização? É pequena? É pequena, mas há um desconto, tá? Você, na fórmula dos descontos, vai ser computado o número de linhas realizadas retirado aí da nota final. Nós vamos trabalhar com essa fórmula numa outra dica. Então já avisa, quando diz até 90, é 90 ou próximo a isso. Se é até 30, é 30 ou próximo a isso. Então, lembrando que essas provas serão feitas à parte, no horário da tarde, você tem 4 horas para fazer. 4 horas para fazer, 3 redações de 30 linhas e uma redação de 90 linhas. Portanto, não há tanto tempo assim, tá? Se você acha, ah, não, tem a tarde para fazer a redação. Não, não tem a tarde para fazer a redação. Tem, na verdade, um tempo bastante justo, justo nos comentários de dizer, justo de contigo, de exíguo, tá? Então, você tem que tomar cuidado e praticar. Bom, além disso, o cargo de perito criminal, terminamos o delegado, vamos para o perito? Também eu tenho uma prova discursiva, claro, de caráter eliminatório e classificatório. Valerá 30, desculpem, 13 pontos, tem 13 pontos. A do delegado dura 24, certo? E consistirá em uma redação de texto dissertativo de até 30 linhas. A respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos de cada área. Não diz que parte, tá? Do anexo ou do item do edital que está, como no caso do delegado, que foi extremamente específico. Porém, também vai ser tema específico relacionado à área de competência daquele cargo. Portanto, podemos concluir que nos dois cargos, tanto para o delegado quanto para o perito, o tema é específico. A diferença é que do delegado já está muito específico, afunilando para itens do edital. Enquanto que no cargo de perito, a área de atuação dele, e como há várias áreas, evidentemente você vai se planejar em cima daquela área a qual você pertence, certo? Então, é algo que a gente não pode prever, há várias áreas para perito, certo? E com certeza vai ser extremamente específico esta questão discursiva de até 30 linhas. Combinado, pessoal? Muito bem. E os outros cargos? Agente, escrivão e papiloscopista, como ficará? Muito bem. O agente, o escrivão e o papiloscopista, prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, valerá 13 pontos com uma prova do perito, certo? E consistirá numa redação de caráter dissertativo. E a novidade, que não é novidade, porque na verdade, nos outros anos também foi assim, o tema é aberto, ou seja, com base em tema formulado pela banca examinadora, certo? Então, o tema é geral para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista. Ah, isso quer dizer que eles podem pegar qualquer tema de atualidade? Sim e não. Então, a tendência, se você observar os últimos temas das provas anteriores da APF, quando o edital dizia tema aberto, é pegar, sim, algum tema de atualidade, porém, que resvala, que bate, que causa uma intersecção com a área da Polícia Federal. Vou dar um exemplo de um tema, drogas e o narcotráfico internacional, fronteiras internacionais. Portanto, é evidente que é um tema aberto, que é um tema de atualidades, mas é evidente que esse tema está vinculado, de alguma maneira, à área pretendida. Nós também, em outras dicas, falaremos sobre o perfil dos temas típicos da APF, no caso de temas abertos. Então, nós estamos aqui dando várias dicas para vocês, em vários áudios e vídeos diferentes. Hoje, a minha ideia é só apresentar aqui a seguinte situação, que você tem delegado, delegado e os cargos de perito, que são várias áreas, com temas específicos de um lado e, de outro lado, os cargos de agente escrivão e papiloscopista, com temas abertos, livre, digamos assim. Mas é uma liberdade assistida, certo? E nós vamos mapear esses temas, essas possibilidades que podem acontecer. E os que já aconteceram, com o ponto de parâmetro, para a gente ver o que pode aparecer, em uma outra oportunidade também de dicas para vocês. Então, essa foi mais uma dica nossa, para mostrar a necessidade de você entender o edital, entender que prova é, quanto tempo demora a minha prova, o número de linhas, o quanto tempo que eu tenho para fazer uma redação, o que eles querem de mim, quanto a correção. Isso nós vamos ver no outro vídeo, falando sobre os critérios mesmo de correção. Adianto a vocês, aqui, um critério relevante para todos os cargos, inclusive do delegado. É uma informação genérica que o SESP coloca para as provas discursivas. Acompanhem comigo essa informação importante do edital. A prova discursiva, quaisquer que sejam elas, todas, avaliará, a prova discursiva avaliará o conteúdo. E quem, evidentemente, no caso das específicas e dos temas específicos, corrigirá é um professor da área. Aliás, mais de um. Haverá dois examinadores corrigindo e a nota será a média de ambos. Isso também está presente no edital. E também falaremos com mais aprofundamento numa próxima dica. Seguindo ali, você tem que ter conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal oculto da língua portuguesa. Então, aluno, evidentemente a sua prova será corrigida em duas interfaces. A interface conteúdo específico, no caso dos temas específicos. Conteúdo genérico, no caso dos temas genéricos, de atualidades, enfim. E do outro lado, a interface gramática, estrutura textual, coesão, português, pontuação, estilo e até letra, por que não? Legibilidade. Do outro lado. E a sua nota vai ser um composto dessas duas ideias avaliativas. Está claro? Então, é necessário que o texto dissertativo seja primado pela coerência, que tem a ver com as ideias, e pela coesão, que tem a ver com o português. Como que há essa interação da nota de gramática, ou português, como tradicionalmente chamamos, e a nota de conteúdo, é motivo de um novo vídeo. Por quê? Porque o CESP tem uma peculiaridade na fórmula, na final da nota da redação. E precisa ser bem explicada. Se você não conhece o espelho de correção do CESP, merece assistir o nosso próximo vídeo, que é exatamente explicando para vocês como é corrigida a redação do ponto de vista da gramática e como é corrigida a redação do ponto de vista do conteúdo. São dois momentos distintos, que depois se juntam numa fórmula, e aí entra a tal da TL que eu falei. A nota, ou o critério, linhas feitas na redação, ou linhas não feitas na redação. É aí que incide esse detalhe, que não é tão detalhe assim, que é o quanto de linhas você produziu ou deixou de produzir dentro daquela faixa permitida. Por exemplo, de 20 a 30, dentro daquela faixa, se você cumpriu o máximo ou não. Aguarda esse vídeo, que é muito importante. E eu te vejo lá. Beijos, até mais. Tchau, tchau. Tchau.